Hoje eu quero dividir com vocês um momento muito especial na minha vida Nós fazemos anos de casado e então eu resolvi fazer um bolo de 3 andares Isso mesmo, pela primeira vez na minha vida eu vou fazer um bolo de 3 andares E quero dividir essa experiência com vocês Quero ensinar vocês a fazer porque o bolo ficou muito bonito E foi muito fácil de fazer Então eu vou dar dicas para quem está fazendo o bolo pela primeira vez E se você está fazendo esse bolo pela primeira vez Eu tenho certeza que vai dar certo E vai sair tão bonito ou mais bonito do que o que eu fiz Enfim, no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês umas dicas especiais E não só, eu quero ver se eu trago para vocês também Algumas imagens do que foi o nosso aniversário de casamento Então, vamos lá Para a base do bolo nós vamos usar uma placa redonda Essa tem 50 cm e é grossa para aguentar o peso do bolo Você pode fazer as bolachas de cartão ou papelão Colar uma sobre a outra Até que a placa fique com aproximadamente 1 cm E depois revestir com papel alumínio ou papel de sua preferência O bolo falso é uma base de isopor esferovite Medindo 35 cm de diâmetro Depois vamos fazer dois bolos verdadeiros Um com 28 cm de diâmetro E o menor de cima com 16 cm de diâmetro Para iniciar o bolo falso nós vamos usar uma lixa de 320 cm E vamos lixar todo o isopor ou esferovite Vamos lixar bem as bordas arredondando Para que ele, o bolo, fique parecido com o bolo verdadeiro Que também tem as bordas arredondadas Veja só, não sei se dá para ver Mas onde você lixa o isopor ou esferovite fica bem mais fininho Pronto, aqui já está lixado As bordas já estão arredondadas Agora nós vamos fazer uma base de cartão ou papelão Vejam que eu tirei o molde pelo bolo falso, pelo isopor E agora vamos cobrir essa base com papel alumínio Nós vamos fazer isso para os três bolos Para o bolo falso e para os outros dois bolos, os verdadeiros Só que vamos fazer isso do tamanho das formas que nós vamos utilizar Quando nós formos cozinhar O bolo, os bolos verdadeiros Essa que nós estamos fazendo é para o bolo falso Nós vamos molhar bastante para tirar a poeirinha da lixa E vamos bater Não se preocupem com isso que vai aparecer sempre Porque é o reflexo da luz em cima do meu balcão de pedra Agora vamos pegar a pasta de açúcar e vamos cortar em pedaços Para o bolo falso eu usei um quilo e meio de pasta de açúcar Não vamos trabalhar ela toda Vamos trabalhar de pedacinho em pedacinho e vamos juntando Vejam lá que agora eu juntei duas metades E vamos agora trabalhar essas duas metades A gente vai juntando que é para não ficar muito pesado Porque senão a gente não vai aguentar Agora sim, já está aí um quilo e meio de massa E nós vamos, já está meio mole E nós vamos trabalhar bastante essa massa Até que ela fique bem maleável, bem flexível Vamos guardar aqui num saco Num filme, sempre, sempre Mesmo que seja por alguns minutos A gente guarda num saco, porque é para ela não secar Vamos passar a maisena numa pedra Onde você vai abrir a massa Agora sim, vamos colocar a massa Vamos desembalar do filme Vamos trabalhar mais um pouco Veja que agora ela já não está colando como estava no balcão Mas sempre que ela ficar grudando, olha ali Nós vamos passar a maisena Um pouco de maisena, bem pouquinho Maisena ou açúcar bem refinado Agora nós vamos achatando aqui a massa Em formato redondo Eu faço isso que é para ficar mais fácil Não botar tanta força Na hora que eu vou abrir com o rolo Ela já está mais ou menos redonda Vamos aqui espichar mais um pouquinho Isso é para facilitar Na hora de passar o rolo Porque tem gente que faz uma bola E depois começa a dar bola passando o rolo Mas eu firo assim que eu boto menos força Agora vamos passando o rolo Veja o que eu estou passando E estou circulando Sempre para ela não perder esse formato circular Porque o nosso bolo é redondo Olha, já está colando ali Está vendo? De vez em quando você tem que fazer isso Para ver se a massa está colando Então está colando Eu tirei Vamos passar a maisena E vamos colocar novamente A nossa massa aqui em cima E vamos novamente começar a abri-la Eu tenho dois outros vídeos E está no box de informação desse vídeo Onde eu ensino detalhadamente Passo a passo A fazer isso A trabalhar com a massa de açúcar Pronto Agora vamos ver Está ainda pequena Vocês viram Que não dá para subir as laterais do bolo falso Então vamos continuar abrindo Agora vamos ver Vamos ver aqui se já dá Ainda não dá Vamos continuar abrindo A massa com rolo Eu já disse Eu usei 1,5 kg de pasta de açúcar E vai sobrar Olha agora Vamos ver Agora parece que já dá Está vendo? Agora já dá Então vamos ainda abrir mais um pouquinho Para garantir que fique sobrando Não é? Porque tem que sobrar E vamos enrolar delicadamente do nosso rolo Vamos enrolar toda a massa Veja que está ultrapassando o rolo Mas não tem problema E vamos colocar Jogar por cima Olha aqui Não dá Vamos jogar aqui Agora já deu Pronto Viu? É fácil Você não tem que ter medo dessa fase Porque sempre dá certo Essa massa de açúcar Ela é muito boa De se trabalhar com ela Agora você vai abrindo a massa Você vai Com a mão Você vai alisando ela Principalmente nos cantos Os cantos muito importantes Aqueles cantos que a gente arredondou E nós arredondamos Nós vamos abrindo E vamos Nós vamos alisando E embaixo Nós vamos abrindo Agora vamos cortar aqui Esse Esse pedaço que está sobrando Podemos cortar assim Só para não ficar Com tanta massa lá para baixo E continuamos Alisando Olha Botei no saco E continuamos alisando Agora sim Que ela já está Mais ou menos lisa Vamos cortar bem rente Ali embaixo Com a faca Bem amolada E de ponta Vamos cortar E depois Vamos continuar alisando Até que fique bem lisinho Agora sim Vamos fazer Os nossos bolos verdadeiros A massa para esse bolo Está no link acima Onde eu ensino a fazer Passo a passo Esse bolo de chocolate E esse branco Você pode fazer Uma massa só Um bolo maior Mais alto E cortar pela metade Seriam apenas Dois bolos O de cima E o do meio Mas eu fiz Dois bolos escuros E dois claros Separados Essa receita Está no link acima Eu fiz a receita Dobrada Ou seja Dobrei os ingredientes Do bolo de chocolate E do bolo branco E deu para encher Uma forma pequena E uma grande De cada receita Agora vamos tirar Essas montanhas Dos bolos Eles tem que ficar Planos Vamos fazer isso Em todos Cortando essa parte De cima Com uma serra grande Vamos tirar Aqui a tampa E vamos tirar Essa outra tampa Também A receita Está no box De informação Desse vídeo A receita Que eu fiz Esses dois bolos Tanto branco Quanto de chocolate Aqui são os pequenos A gente também Vai deixar eles Bem planos Agora vejam Um em cima do outro Estão bem certinhos Vamos rechear Os dois bolos Por dentro Depois de recheado Eu passei O leite condensado Já cozido Por todo ele Tanto em cima Quanto nos lados A gente faz isso Que é para a massa De açúcar Colar Se não fizer isso A massa de açúcar Não cola Agora vamos abrir A massa do bolo pequeno Abrimos a massa E vou repetir O processo Olha Enrolamos No nosso rolo Aqui está O bolo pequeno E vamos derrubar Agora por cima Do nosso bolo O bolo pequeno É mais fácil De fazer Então Para você Que nunca fez Eu recomendo Você fazer Primeiro O bolo pequeno E assim Você vai De acordo Com o tamanho Do bolo E fazer por último O bolo maior Que é o bolo falso Olha lá Está vendo Eu vou abrindo A massa E vou sempre Alisando E alisando Principalmente Nos cantos E nas laterais E vou para baixo Sempre abrindo Que ela vai Essa massa É muito boa De trabalhar A gente vai abrindo Que ela vai Se posicionando E vai ficando Bem bonitinha Vamos sempre Alisando Sempre alisando E vocês vão ver Que é muito fácil De fazer E é só não ter medo Comecem pelo bolo pequeno Depois façam o médio E por último Façam o bolo maior Olha agora Eu vou cortar Aqui bem rente Com a faca fininha Vou ajeitando E o nosso bolo O pequeno Rapidinho Já fica pronto Agora vamos colocar O bolo do meio Sobre a base Podemos fazer isso Diretamente Já que a base É de isopor E aguenta o peso Do bolo Para que o bolo do meio Não vá ceder Com o peso Do bolo pequeno Nós vamos fazer Uma marcação No meio E quatro Ao lado Para colocar Os palitos de churrasco Para sustentação E olha lá Vamos colocar o bolinho Não esqueçam Que ele já está Numa base De papelão Coberta com papel alumínio Os três bolos Eles vão Com essa base De papelão Agora sim Podemos começar A enfeitá-los Vamos pegar Uma fita De quatro A cinco centímetros De largura Vamos colocá-la Em volta Do bolo Com a rola quente Vamos colocar O laço E esse laço No box de informação Desse vídeo Há um link Onde eu ensino A fazer esse laço Vamos fazer isso Nos três andares E no andar de cima Vamos colocar Um arranjinho De flores Vamos colocar Um arranjo de flores Em cada andar O de baixo É maior O do meio É médio E assim A gente vai diminuindo O tamanho Vejam como eu coloco Com o ferrinho Do arranjo Nós enfiamos Entre um bolo E outro De modo que Não vai aparecer Porque a fita Vai esconder Nós vamos colocando Olha lá Como fica Fica quase que invisível Muito fácil De fazer Agora vamos Para as dicas A primeira Cole o bolo De isopor Ou o bolo Falso na base Senão vai ficar Difícil de você Transportar Ou seja Quando colocar O bolo Na base Você vai ter Que colar O isopor Naquela base Segunda dica Faça um bolo Só E corte Pela metade Fica mais fácil Do que fazer Como eu fiz E a última dica Para um bolo De batizado É só substituir As fitas E arranjos Por vermelho E rosa Para um bolo De 15 anos Por dourado Ou amarelo E para um bolo De casamento Fitas brancas Ou mesmo vermelhas Como eu utilizei E como eu prometi Olha a nossa decoração Eu usei Esses vidros Altos Com laços E água Com vela E um arranjo Esse arranjo Está no nosso Vídeo anterior Que eu fiz um arranjo Junino Só é vocês Seguirem o mesmo passo Só que no meio Colocar Uma vela As lembrancinhas Estão no vídeo anterior E tudo isso No box de informação Desse vídeo E está aí O nosso bolo Com os bonecos Em cima Esses bonecos A senhora que faz Eu deixo o contato Dela no nosso blog Vão no nosso blog E aproveitem E se inscrevam E se você gostou Desse vídeo Não esqueça De deixar o seu like Não esqueça também De assistir os nossos Outros vídeos Que eu tenho certeza De que você vai gostar E visitar As nossas redes sociais Facebook O blog Onde tem Os contatos Da senhora Que fez os bonecos O Instagram E fica um beijo Bem carinhoso Só pra você E se inscreve